Quero falar do anteprojeto que estou encaminhando ao Executivo sobre a implantação de transporte escolar urbano no município de Alta Floresta do Oeste. Precisamos urgentemente implantar esse sistema de transporte escolar. Sabemos que as temperaturas estão aumentando a cada dia e o sol tem ficado muito quente. E temos crianças que não têm transporte da sua família para poder levá-los até as escolas e moram longe da escola onde estuda. Então, estou encaminhando esse projeto de lei, anteprojeto, para que o Executivo transforme em projeto de lei e tenhamos esses ônibus atendendo a nossa escola aqui também na zona urbana. Sabemos que a zona rural já tem esse transporte. Temos vários ônibus atendendo a comunidade rural. E aí eu vejo uma questão importante para que nós podamos implementar o mais rápido possível. Peço ao Executivo que transforme esse anteprojeto em projeto de lei e que execute essa ação o mais rápido possível. Como falei, as temperaturas estão cada vez mais aumentando e as crianças não estão aí tendo um transporte. Muitos não têm condição de levar seus filhos até a escola e nós temos aí esse transporte. Com certeza, os alunos serão atendidos e os pais ficarão grato ao Legislativo e ao Executivo, principalmente por atender essa demanda. Muito obrigado. 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 Obrigado.